Banho de sol tem inúmeros benefícios para a nossa pele. Mas será que o sol contribui com o tratamento da psoríase? Meu nome é Jader Rodrigues e no vídeo de hoje vamos falar sobre o sol e a psoríase. Antes do conteúdo de hoje, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. A psoríase é uma doença inflamatória crônica que pode afetar a pele e as articulações. E também pode ocorrer em qualquer parte do corpo, como unhas e cabelos. E dentre os vários tratamentos que podem fazer uso de medicamentos ou não, temos o sol, que pode sim melhorar a psoríase, graças ao efeito anti-inflamatório e imunomodulador da radiação solar. Mas, por outro lado, essa exposição deve ser feita de maneira controlada, porque passar muito tempo em contato com raios UV pode desencadear novas lesões. O tratamento com banho de sol deve ser sempre feito nos horários onde a radiação solar é mais branda, no período da manhã até às 10, e no fim da tarde, após às 16. E caso você já tome banho de sol regularmente e quer mais um aliado no combate aos sintomas da psoríase, eu te apresento o psorilés. O psorilés é um dermocosmético com 10 princípios ativos altamente eficientes no combate à psoríase. Adquira já o seu psorilés através do link abaixo desse vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima no canal Ciência da Pele.